Ano passado, os professores da rede municipal cruzaram os braços por 87 dias. Após negociação com o então prefeito, Elmano Ferrer, conquistaram 24,26% de reajuste salarial. Agora, a greve abrange todo o serviço público municipal. Mas a adesão ao movimento na educação ainda é parcial. A escola municipal Mascarenhas de Moraes, no Ilhotas, continua funcionando em dois turnos. Pela manhã está tudo normal, graças a Deus. E à tarde, apenas dois professores que resolveram fazer adesão à greve. E não prejudicou o funcionamento? Não. Na escola municipal Simões Filho, no Cristo Rei, o funcionamento é parcial. Aqui nós estamos trabalhando parcialmente, pela manhã e à noite. O turno que está totalmente parado é o turno da tarde. Já no Escolão do Parque Piauí, a paralisação é total. E foi de lá que a diretoria do Sindicerm fez uma avaliação do movimento, que tem aspirações maiores do que a conquista para os professores do piso nacional do magistério. A gente contabiliza que em torno de 70% a 80% da categoria, no geral, esteja parado. O que nós estamos reivindicando, na verdade, são as nossas perdas, que é de toda a categoria, que hoje, segundo a nossa economista, segundo os cálculos que ela fez, chega em torno de 47%. Não dá para negociar algo que seja muito inferior aí? Não. A assessoria de imprensa da Secretaria de Educação do município enviou nota informando que o prefeito Firmino Filho encaminhou para a Câmara Municipal o projeto de lei que garante o pagamento do piso nacional para os professores. O projeto prevê um reajuste salarial de 7,97% retroativo a janeiro e que um reajuste maior comprometeria a receita do município. 26 escolas do município também estariam passando por reformas para a melhoria da infraestrutura.